E aí Os goleiros gritam pra caramba Fé alto aí, fé alto Vocês são doidos aí, Maurício e Tristeza Juntos? Deu a bola pro goleiro Não, ele quis fazer aquele negócio Como é? Você quer lá, play, como é? É, fervei, deu a bola Se devolveu Era gol, é E filmeu É porque você chutou direto, você bateu a falta Verdade Mas ia ser uma encrenca da nada se bater assim na teca Eu chutei a bola, quer dizer Ele que não pegou, é Não, eu chutei a bola, chutei a sola do pé dele Foi Ali, ali Não quase machucou mais foi você Agora é só alegria, Tristeza Tristeza, só alegria, Tristeza Acabou Acabou não Acabou não, acabou não, continue Mata eles agora Acabou Deixa apitar o sinal Ele tá marcando, eu acho Ele tá marcando, eu acho, Renatinho Mas não apitaram ali ainda Empata aí, empata, empata É, acabou aí, falou que acabou 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 Acabar, acabou Vai empatar aí, vai empatar, depois vocês vão chorar aí É, já foi pra lá, já acabou É, ele tá marcando, aí acabou, ele foi pra lá Não, já tinha acabado Mas só que ele não tocou a sinal Ô, Serginho, você arruma um problema pra mim aqui, Serginho Fala com o Zé aqui, ó Já tinha acabado, Marquinhos Fala com o Zé que é eu que tô ocupado de ter acabado o jogo, ó Não é não, ó Marquinhos, depois que eu lembrei que você já me levou em casa No outro vídeo Pode ficar tranquilo aí Aquele dia